Bom dia! Terminamos de fazer a aplicação nesse Argo, nesse lindo Argo vermelho. Película CXP18 da Suntech, material de alta performance, com muita redução de calor, bloqueio de ultravioleta, garantia de fábrica, ótima visibilidade interna, material bem clarinho do lado de dentro, livre de distorção. Esse cliente fez um trabalho em outra loja e não ficou satisfeito. E agora sim, ele trouxe no lugar certo. Vem pra Argo. Um abraço a todos.